O Vísceras, mais um capítulo, mais um fragmento do nosso estudo, da nossa leitura e comentário do livro, da coleção de livros do Daniel Ropes, História da Igreja de Cristo. Hoje, leremos Herodes Agripa, Perseguidor. Nas coisas humanas, acontece frequentemente que no exato momento em que se impõe uma mudança de orientação, certas circunstâncias estranhas à vontade provocam a decisão necessária e constrangem o espírito a romper com os processos antigos. É assim, por exemplo, que na vida das nações, a política externa pesa sobre a política interna, com uma força às vezes decisiva. Para a primitiva comunidade cristã, o difícil problema da escolha entre as duas tendências, a que vimos aludindo, dará um passo decisivo porque os acontecimentos exteriores irão constrangê-la a preparar o futuro, na própria hora em que os alicerces do passado estarão a ponto de ruir. A perseguição desencadeada pelo incidente de Santo Estevão nunca tinha cessado completamente. Oscilando entre períodos de calma e de recrudescimento, sempre conturbara mais ou menos os cristãos, tanto hebreus como helenistas. No ano 41, essa perseguição explodiu mais forte e mais sistemática, por vontade de Herodes Agripa I, agora rei de Israel. Este equívoco, personagem, era filho de Aristóbulo e de Berenice, e neto de Herodes o Grande, e dessa Mariamine, que o Idumeu Sanguinário amarrara, assassinara e depois pranteara. Seu pai fora uma das últimas vítimas do tirano, educado na corte de Tibério, onde a sua vida de libertinagem, de escândalos e de dívidas tinha surpreendido um ambiente que, via de regra, não se escandalizava com facilidade, fora preso por ordem do velho imperador misantropo no ano 37, e tinha passado alguns meses de prisão. Mas tendo pouco depois subido ao trono, o seu companheiro de orgias, Calígula, receberam o título de rei e as duas tetrarquias da Palestina do Norte, e depois da deposição de Herodes Antipas, também a Galileia e a Pereia. Então, Calígula deu a esse Herodes essas regiões. Em 41, Cláudio acrescentara ainda a Judéia e a Samaria. Depois, Cláudio deu mais ainda a Judéia e Samaria. Veja, tudo, dotes, donativos, áreas, sesmarias, enfim, regiões doadas, confiadas a esse Herodes. Por quê? Porque ele, não é porque ele era apenas um companheiro de orgias, também não era porque ele era um excelente, um exímio, administrador, estadista, governador, político, enfim, não. Mas porque ele era um cara, um parceiro de corrupção, uma pessoa fiel nessa corrupção, fiel e excelente cumpridor das ordens, mesmo as mais antiéticas, as mais vis, que eram passadas. Então, ele era um braço direito desses imperadores. Desde a sua chegada a Jerusalém, este libertino, que não era tolo, alardeou um grande zelo religioso com o fim de conquistar as boas graças do povo. Flávio Joséfo conta que quando entrou na cidade, diz ele nas suas palavras, e molou vítimas em ação de graças, sem esquecer nenhuma das prescrições da lei. E também que, abre aspas, depositou no recinto sagrado uma cadeia de ouro que lhe fora oferecida por Calígula, a qual pesava tanto quanto a de ferro, com que Tibério lhe acorrentara as mãos reais. Talvez não se tratasse de mera astúcia política, porque a psicologia da dinastia erodiana se mostra sempre complexa. O Talmud refere que, celebrando a festa dos tabernáculos e lendo, conforme o costume dos anos sabáticos, o ano de 40 e 41 eram deles, o texto inteiro do Deuteronômio, e tendo chegado à passagem que diz Tu não farás reinar sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, o semi-beduíno, o mestiço, de repente se sentira indigno de reinar sobre a nação santa, e derramara tantas lágrimas que o povo, comovido, protestara e o aclamara. Este zelo explica a sua atitude para com os cristãos. Pela primeira vez, a perseguição tomou um caráter sistemático que nunca tivera anteriormente, já que as reações violentas à propaganda do Evangelho tinham sido apenas ocasionais. Herodes Antipa, aliás, diz assim, Atos 12, do versículo 1 ao 2, Diz assim, Herodes Agripa, pôs-se a maltratar os membros da igreja, matou à espada Tiago, irmão de João. Trata-se do filho de Zebedeu, de quem tantas vezes se fala nos Evangelhos. Pela primeira vez, um apóstolo, um dos doze, dava o seu testemunho de sangue. Eusébio, segundo Clemente de Alexandria, conta que este martírio deu origem a um belo episódio, como tantos outros que ocorreram depois, nos tempos heróicos das grandes perseguições. O denunciante de Tiago, ao sustentar a acusação perante o tribunal, ficou de tal modo impressionado com a coragem do apóstolo, que se converteu ali mesmo e se declarou cristão. Conduzido ao suplício com a sua vítima, suplicou-lhe que lhe perdoasse. Tiago refletiu um instante e disse, A paz seja contigo, e abraçou-o. O próprio Pedro foi também preso na mesma ocasião. A sua importância na comunidade devia ser notória, porque o rodearam da vigilância mais cuidadosa. Na prisão, era guardado por quatro grupos de quatro soldados cada um, que se revezavam por turnos, à espera de poderem julgá-lo logo que terminassem as festas da Páscoa. Mas Deus reservava o príncipe dos apóstolos para outras tarefas. Na noite anterior ao dia fixado por Herodes para o seu julgamento, Pedro, amarrado com duas correntes, dormia entre dois soldados, enquanto outros dois, diante da porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor e a cela ficou inundada de luz. O anjo acordou Pedro. Levanta-te depressa! As correntes caíram-lhe das mãos. Atordido, pensando sonhar, Pedro, depressa, se viu do lado de fora. Depois de ter passado a pesada porta de ferro que se abriu por si mesma. Um milagre! Estava livre e o anjo o deixou. Após uns momentos de reflexão e de ação de graças, o apóstolo correu ao longo das vielas noturnas e chegou à casa de Maria, mãe de Marcos, que ficava talvez, se nos lembrarmos dos incidentes da prisão de Cristo, na parte mais baixa da periferia da cidade, para os lados de Getsemane. Bateu à porta uma criada de nome Rude. Veio ver quem era. E na sua alegria, quando reconheceu a voz do apóstolo, esqueceu-se de abrir a porta e correu a dar a notícia de que Pedro estava ali. Dentro da casa havia um grupo de fiéis que oravam. O grito foi unânime. Estás louca? A serva insistiu. Então é o seu anjo. Repetiam todos. Entretanto, Pedro continuava a bater. Por fim, abriram-lhe a porta. Reconheceram-no e aclamaram-no. Com um gesto, o apóstolo impôs silêncio. O Senhor tinha o libertado milagrosamente e era preciso não deixar tudo a perder. Ou seja, cautela. Na hora correta, a gente festeja. Agora, fala embaixo. Era uma espécie de incredulidade. As pessoas não podiam crer no que estavam vendo. Tamanha a surpresa. Tamanha o milagre. Tamanha o milagre que lembra, inclusive, a reação que o próprio Pedro e os demais apóstolos tiveram quando viram Cristo ressurreto pela primeira vez. Este capítulo dos Atos, capítulo 12, do versículo 3 ao 19, tão vivo e ágil, permite-nos colher muitos pormenores interessantes sobre a comunidade primitiva. Vemos reunida a pequena assembleia de fiéis agrupados durante a noite para escaparem da polícia com a esperança posta unicamente em Deus. Observamos a aparição do pequeno Marcos, que será o companheiro de São Paulo e o futuro evangelista. Verificamos também que Pedro, uma vez sem liberdade, ordena que previnam imediatamente Tiago e os irmãos, isto é, possivelmente o grupo dos anciãos congregados em torno do irmão do Senhor, como se se tratasse de uma autoridade regular da comunidade. E por fim, vem a narrativa, em tom irônico, da decepção de Herodes ao saber que o seu prisioneiro tinha desaparecido e da morte do pequeno tirano, ferido por um anjo de Deus, ou, segundo Flávio Joséfo, atormentado por horríveis dores nas entranhas e entregando a alma com o corpo ruído de vermes. Lembremos-nos de que quando Jesus foi preso, diz assim Marcos 14, 51, seguiu-o um mancebo coberto apenas com um lençol. Prenderam-no, mas ele conseguiu fugir, completamente nu, porque largaram o lençol. O evangelho de Marcos é o único que relata esta cena, o que tem levado a considerá-la como uma recordação pessoal, ou seja, do próprio Marcos, uma espécie de discreta assinatura. Conjeturou-se, pois, que a pequena propriedade de Getsemane talvez pertencesse a Maria, mãe de Marcos, uma das santas mulheres que tantas vezes tinham acompanhado e ajudado Jesus. A situação desta moradia tornava-se muito conveniente a um fugitivo, que, como Pedro, estava ansioso por esconder-se. Por que motivo e para que fins Deus libertou milagrosamente o seu servidor? Os atos dizem-nos apenas que Pedro foi para outro lugar, mas a sequência da história cristã permite-nos compreender melhor o sentido do episódio. Em Atos 12, 24, é dito a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Longe de amortecer a expansão da igreja, a perseguição de Herodes ajudou-a. Mais séria do que as precedentes, obrigou os cristãos a abandonarem a cidade santa e a irem procurar asilo em outros lugares. De um momento para o outro, a sementeira expande-se. Uma das comunidades cristãs do exterior vai abrigar grande número de fugitivos e assumir uma situação primordial, a Antioquia. Antioquia, para onde, segundo a tradição, se dirigiu o próprio Pedro. Ora, a Antioquia, cidade grega, universalista por natureza, que substituiria Jerusalém como capital da nova fé, deveria forçosamente arrastar essa fé no sentido em que ela já era levada. Este fato, que é de uma extrema importância histórica, manifestar-se-á claramente no dia em que a cidade santa de Davi cair sob os golpes dos conquistadores romanos.